Olha só, tem mais golpe, ô, golpes do falso Pix agora. Anda tirando o sono, cara, dos comerciantes aqui do Distrito Federal. Galera, pelo amor de Deus, cuidado! Uma mulher, ela foi presa, acusada de enganar funcionários de uma drogaria pra comprar perfumes. Essa doidinha aqui, ó. Vai prestando atenção nela. Essa moça aqui, ó. Tá vendo? Tem foto dela e tudo mais aí pra você ver mais pertinho. Essa aí, ó. Cara, ela escolhe aí, ó. Os produtos, cara. Faz uma falsa operação de Pix e vaza. Deu no pé. Deu linha, pinou. Só depois aí o comerciante descobre, cara, que caiu em um golpe e que a grana não caiu na conta. Olha na reportagem de Daniela Brito. É agora, na tela. Esta prateleira de perfumes estava bem mais lotada. Isso porque boa parte das fragrâncias que saíram daí foram vendidas, mas não foram pagas. A mulher que se identifica como Vitória aplicou o golpe do falso Pix em uma farmácia no Guará. Ela mandou o comprovante. Mesmo que o comprovante já era falso, a gente não pode pedir, porque depois isso acaba prejudicando. Se ela tivesse mesmo mandado um golpe, mesmo se a gente não tivesse mandado um golpe, a gente tentado pedir, isso poderia prejudicar a gente depois. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que ela entra e escolhe os perfumes. Além disso, ela também levou outros itens, como fralda e remédios. Prejuízo final de R$ 2.500,00 para o dono da farmácia. A gente espera que o nosso produto seja recuperado, porque é R$ 2.500,00 que vai pesar. E essa não foi a única farmácia que a suspeita deu o golpe, não. Ela também cometeu o mesmo crime em Samambaia na semana passada. O golpe era o mesmo. Ela deu um prejuízo de R$ 2.100,00 ao comércio. E o golpe do falso Pix é muito mais comum do que se imagina. Por isso, a orientação das autoridades é sempre antes de deixar o cliente sair da loja, conferir se o pagamento realmente caiu na conta. Se condenada por estelionato, a mulher pode pegar até oito anos de prisão e pagar multa. E a cara de pau é tão grande que ela voltou na mesma farmácia, lá no Guará, onde havia aplicado o golpe há dois dias. E tentou empurrar a mesma conversa. Mas os atendentes já estavam de olho nela e ligaram para a polícia. E como no dia que aconteceu o golpe, os policiais passaram o número privado deles para a gente, do batalhão, a gente pensou, não. Eu pensei rápido, na verdade. Falei, vou subir lá em cima, vou falar para essa cliente que eu estou atendendo da máscara, que eu vou pegar a máscara até então que ela queria, a caixinha. A gente tinha lá debaixo do balcão, mas eu inventei uma história na hora. Falei, vou pegar lá em cima o nosso estoque. Só que eu subi com o celular da loja e com o meu celular. Aí eu mandei mensagem no número privado dos policiais, liguei para a polícia, a polícia deslocou a viatura, foi muito rápida, chegou a menos de cinco minutos. Então me liguei para o nosso gerente, que ele estava no nosso escritório, que é ali bem perto, na quadra de baixo. Ah, mas eu gostei. Mas eu gostei. Aí tem a imagem dela agindo, está vendo? Aí tem a imagem dela agindo, chega toda bonitona, os vestidinhos cotinhos, aí o povo pensa, é a dodoquinha, tem a grana, vamos atender bem. Vamos que aí vai gastar um dinheirinho. Pega uns perfumes, perfume é um trem caro, eu já comentei aqui, inclusive, desses negócios de perfumes, 300, 400 reais um perfume, você é louco, cachoeira. O cara desconfiou, começou a já filmar ela, aí chamou a polícia. Bicho, olha o tanto de perfume que ela comprou, 2 mil conto de perfume. Olha lá a bonitinha sendo presa, eu estou passada, eu estou passada. A bonitinha mais ordinária, como dizia minha vovozinha. Acabou sendo presa aí, porque esse golpezinho do Pix, também está manjado. Menino sem açúcar. Está manjado. Não deixem gente aí, de denunciar na hora. Olha a carinha dela também, para ela ficar famazinha na cidade. E aí, o que acontece? Se tu foi vítima dela também, já pode ligar no 97, falar que foi vítima, chega na delegacia e fala, pô, foi vítima dessa mulher também. Porque tem muita gente que toma o golpe e nem vai registrar a ocorrência. E nem vai registrar a ocorrência. É importante que vocês registrem a ocorrência. Ah, não vai dar nada para ela. Pô, pelo amor de Deus, só para ela não dar prejuízo nos outros comerciantes aí, já está ajudando para caramba. Já está ajudando para caramba. Agora, foi para a delegacia, boletim de ocorrência registrado, por conta de perfume presa, ela não vai ficar, mas queimou o filme, ficou sem os perfumes, vai ficar fedida. Se quiser, vai comprar com o seu dinheiro, viu, minha filha? Vai comprar, como uns bichinhos mais, né, uns bichinhos mais baratinhos. Vem ali, vem aqui, Robertinho. Ah, eu vou fazer, é, bota aquela, sabe aquela aguinha verde, botou, ficou bonito, cheiroso, vai para a rua, passa na careca e está bonitão para ir para as farras.